Mas digamos, então, que eu tivesse jogado para G5, que era a melhor solução. Mesmo assim, ele joga agora D2, C3. Eu tenho vários lances de empate aqui. Vou escolher H8, G7, que é para trabalhar aquela pedra que eu falei, que é a pedra atrasada. Ele joga agora H2, G3. Para mim é óbvio, eu só tenho que montar em H4, porque se ele montar eu não tenho defesa, não sei ficar segurando com a pedra de G7. Vou ficar com um monte de pedra presa aqui, então eu monto. E aí ele joga de C3 para D4, troca para trás novamente. Eu jogo G7, F6, que é um desenvolvimento normal. E ele G1, F2. Nesse momento, eu também só teria um lance de empate aqui, que é F8, E7. Se eu tivesse jogado, por exemplo, C7, D6, para fazer uma certa frente a essas pedras aqui, perderia, porque ele colocaria o peão em C5. C5 é uma casa muito importante. E agora, para mim, eu ia fazer o quê? D8, C7 para segurar essa pedra, e eu ia perder no tempo novamente. Não tenho tempo para fazer dama. Nesse ponto aqui, ele pode até entregar duas pedras, e uma dama dele segura minhas duas pedras. Continuando, então, jogando F8, E7, ele joga A3, B4. E aqui, novamente, o único lance que eu tenho é C7, D6. Se eu jogasse C7, B6, perderia como? F4, entra para E5. Eu não posso montar agora, porque se eu montar, vou ser obrigado a tomar duas, e ele vai para a dama. Então, eu não posso trabalhar essa pedra. Essa aqui, ele vai tomar duas para cá. A única pedra que eu tenho para trabalhar é a pedra de D8. D8, C7, ele toma, eu tomo para trás, e agora ele monta. E aí, acaba para mim, porque eu não tenho tempo mais. Pronto, ele travou, e eu não tenho para onde ir. Então, o lance seria C7, D6. Aí, ele joga F2, E3, e, novamente, eu só tenho agora F6, E5. Aqui, parece meio óbvio, né? F6, E5. Mas, por exemplo, se eu tivesse jogado D8, C7, também perderia, porque ele jogaria 1, D2, e agora eu não tenho mais para onde jogar. Vamos lá, vamos pensar em F6, G5. Aí, ele joga D2, C3. Eu não posso vir aqui de forma nenhuma, se eu vier, ele monta. E aí, acaba para mim. E7, F6. Ele joga D4, C5. O que eu posso fazer aqui é montar também, F6, E5. Ele toma, eu tomo, e agora ele joga E7, D8. Ficando com duas tomadas, ou essa, ou essas duas. Eu vou me proteger, jogo para H2, ele toma para H4, eu faço Dama em G1. Ele fecha. Está tudo perdido aqui, tá? Se eu jogar para C5, ele fecha, eu tenho que sair. Daí, ele joga para G3. Digamos que eu monte, ele foge. Eu não posso mais ficar por aqui, senão ele entrega. Então, eu tenho que voltar. Ele joga de C5 para B6. Volta para cá de novo. Eu não posso mais mexer minha Dama. Tem que sair de H6. E agora, ele vai de H2 para B8 novamente. Eu continuo não podendo ir, porque senão ele entrega uma. Então, eu venho para H4. Ele volta para H2. E agora, eu tenho que entregar minha pedra. Ele vai, quando eu jogo para H2, ele entrega. Está perdido. Ok, então. Joguei F6, E5. Fizemos a troca. Ele joga B4, E5. E aqui, novamente, o único lance que eu posso jogar é D6, C5. Se eu tivesse jogado, por exemplo, D8, C7, para segurar aqui, eu perderia da seguinte forma. É um D2, sempre com essa pedra aqui, que ele tem tempo à vontade. Aí, eu jogo D6, C5. Só tem ele para jogar agora, né? Ou aqui, mas eu iria para o canto. E ele joga F4, E5. E agora, vou mexer para onde? Me sobrou aqui. Vim para o cantinho. Ele fecha mais uma vez. Eu entrego para tentar fugir. Aí, ele joga D2, E3. Para quê? Para impedir que eu venha fazer dama em E1. Ele quer que eu fique fazendo dama em G1. Ele não tem mais opção de fazer dama em outro lugar, não ser G1. Então, ele já fecha a minha porta aqui, D2, E3. Agora, eu vou para H2. E ele vem para G7. Se eu fizer dama agora, H2, G1, ele faz dama em H8. Eu sou obrigado a tomar. Quando eu tomo, ele vai tomar as três. Então, eu não posso fazer dama. Eu tenho que começar a entregar pedra. E quando eu entrego pedra para fazer dama, vamos dar um exemplo aqui. Entrego. Aqui, eu também não posso fazer dama agora. Porque se eu fizer, ele vem em H8. Minha pedra preta é uma cavilha. Ele toma minha dama. Então, tem que entregar de novo. Vou entregar essa aqui, por exemplo. E fazer dama. Então, vamos começar. O que é isso?